Música Vamos falar hoje sobre mais um tipo penal, vamos dar sequência e vou falar com vocês sobre o artigo 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este tipo penal trata da conduta do indivíduo que faz o quê? Veja só, o modus operandi dele pode ser de querer convencer, assediando, aliciando ou estimulando, instigando, tá certo? Uma criança, tá certo? E neste caso, preste atenção, por quê? Porque o artigo 241D só trata de criança. Neste tipo penal, no seu capte e nas condutas equiparadas, o legislador só faz menção à criança. Ou seja, o agente criminoso, ele alicia, ele instiga, ele assedia a criança. Para quê? Por qualquer meio de comunicação, ou seja, o meio pelo qual ele vai convencer essa criança, tá certo? Que, tá certo? Esse aliciamento e, perdão, porque eu quase que esquecia de trazer para vocês que existe mais um verbo, que é o verbo constrangir. Então, o constrangimento também pode ser a forma pela qual o indivíduo vai praticar essa conduta. Mas, Renato, ele faz isso através de qualquer meio de comunicação. Então, a internet, os chats, as redes sociais também valem. Sim, evidentemente, tá certo? E qual é a finalidade de um indivíduo? É com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Então, para você pegar o mote do tipo penal, ou seja, o conjunto da obra, o indivíduo que alicia, assedia, constrange ou instinga uma criança, tá certo? Por qualquer meio de comunicação, para que, com ela, ou seja, a finalidade dele, se pratique ato libidinoso. Então, você vai ter este tipo penal. A responsabilidade é de uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Encerra aí de jeito nenhum. Existem condutas equiparadas. Previstas no parágrafo único, você vai ter dois incisos. Ou seja, vai responder pela mesma pena quem? Vai responder o indivíduo que facilita ou induz o acesso a material pornográfico dessa criança, para que ela se sinta provocada e aí, de novo, queira praticar ato libidinoso com ela. No inciso 2, tá certo? Você tem aí a conduta do indivíduo que alicia, que constrange, tá certo? Para praticar com essa criança ato libidinoso. De alguma forma, esse constrangimento é exibir, tá certo? Qualquer tipo desse conteúdo, de novo, de natureza pornográfica ou de natureza em que tem aí cenas de sexo explícito. Lembrem, a partir do artigo 240, e você segue a sequência, 241, 241 A, B, C e B, você tem condutas em que envolvam a participação de criança ou adolescente, tá certo? No que a gente chama na indústria da produção de material de sexo explícito ou de cenas que contenham conteúdos pornográficos, erótricos. Então, o 241 B, ele foge da linha da produção do material, dos vídeos, das imagens e fotografias. Ele está focado na conduta daquele que vai induzir, que vai aliciar, mas que o indivíduo tem o intuito de praticar ato libidinoso com esta criança. Então, o artigo 241 D, ele é um pouco mais específico. Tranquilo? Então, não esquece, de todos os tipos penais que nessa série a gente grava, o foco aqui é o combate a esse tipo de prática. Até o próximo vídeo.